E aí E aí E aí E aí E aí E aí Era baguncinha aí fazendo aqui no estúdio Botando aparelho de zinha aí ó Vai ficar maneiro Mudando um pouquinho parceiro aí tá me ajudando a colocar aí Fechando o braço dele Bagunça bagunça Fica mais bonitinho né Depois eu mostro o resultado aí pra vocês galera Tá dando trabalho mas vai ficar maneiro E aí Show E aí galera Vídeo novo se iniciando Se você não me conhece eu sou o Fredo Tattoo E novidade aí no estúdio ó Mudei aqui a parede Ficou muito maneiro Se você ainda não conhece o canal aí Se inscreve Dá uma olhada nos meus feeds aí Vê o que eu passo aí As técnicas de Tattoo Um pouco do meu dia a dia também Pra quem não me conhece beleza? Pode se inscrever no canal Tô aqui no estúdio Onde faço as minhas artes aqui né Mais organizadinho agora Bonitinho Melhorando né galera Cada dia a gente vai investindo Vai melhorando um pouco né Ainda vou mudar essa parede aqui também Tá vermelha Atrapalha um pouco Também Deixa mais escuro né O estúdio que tá indo pra gravar vídeo Fica meio avermelhado Fica meio estranho Tava aqui Tô aqui terminando o desenho agora Um quadro né Que tava fazendo Vou mostrar aqui pra vocês Pera aí Aí galera Tava terminando esse quadro aí ó Vou entregar pra menina hoje Ela pediu pra mim fazer a foto Da bebê Ficou show Moldura aqui ó Preta Botar Quadrinho que eu faço né galera Fica maneiro É bom porque a gente treina É... Tatuagem né Não só... Tem uns quadrinhos também que eu faço ali Eu até mostrei já no canal Ali fora no estúdio E assim galera É bom porque a gente desenhar Porque ajuda né A gente... A gente... Aprende a... A... A humanizar A... O degradê na verdade Com lápis Então quando você começa a desenhar E praticar o desenho Influencia bastante Quando você for... Quando você for fazer a tatuagem Entendeu? É claro que tem muitos tatuadores que não sabem desenhar Não sabem Mas tem muitos que estão se dedicando pra aprender Entendeu? Então é sempre bom Tem necessidade de saber desenho No começo não No começo não Entendeu? Eu sou bem realista cara Eu falo, mando papo Cara, pra quem quer aprender a tatuar Não precisa saber desenhar Tipo de... Cara assim Entendeu? Porque os traços não são tão... É... Absurdamente difíceis de aprender Entendeu? É uma coisa que você praticando ali Você consegue desenvolver Mas tem desenhos que são complexos Então tem desenhos que... Realismo Sombriado Exige mais da pessoa Entendeu? Exige mais uma técnica Então quando você tem a noção de desenho Facilita bastante Facilita bastante O seu desenvolvimento Entendeu? É isso que o desenho faz na carreira do tatuador E fora que se você quiser ser diferenciado Cara, tem que se dedicar Entendeu? Tem que se dedicar, não adianta Então é isso aí galera Que pouco tem que tatua aí Tamo junto Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve E é nóis Valeu Partiu Vamos tatuar Abiscando as peles É arte milenar Discípulo fiel Não venha me julgar Se você é um discípulo Então chegue pra somar É isso aí galera Aí Quadro como é que ficou? Ficou maneiro galera Fica bonito quando bota na moldura Ó Fica show Vou sortear um quadro desse no meu Instagram Beleza? Fiquem ligados aí que eu vou sortear um lá no meu Instagram Um quadrinho desse Show de bola Você manda a foto pra mim E... Eu vou desenhar a sua foto Beleza? A gente conversa Vem uma foto legal Vou fazer a foto de vocês Aí... Quem não me segue lá no Instagram Vou deixar ali na descrição Só clicar aí Entrar no meu Instagram Beleza? Me segue lá que eu vou fazer o sorteio de um quadro assim E vou mandar pra qualquer lugar do Brasil Na pessoa que for sorteada Beleza? Essa moldura Tamo junto hein galera Tá um pouquinho bagunçado galera Mas... Tá um pouquinho bagunçado galera Mas ficou desse jeito aí ó Depois a gente colocou a... Parede né Era branca Botei um antes aí pra vocês verem E ali ó No ar condicionado ali Também coloquei o ar Ficou muito show Isso aí galera Tamo crescendo entendeu Vou mostrar pra vocês que é possível sim Entendeu? Devagar A gente ir conquistando nosso espaço Nossas coisas Entendeu? É difícil Faz uma dívida aqui Uma dívida ali Mas a gente vai somando sempre entendeu? Sempre somando E tem que investir galera E aí galera do canal Por que eu tô aqui no Rio? Do lado dessa criança aqui Por que? Fala mãe Fala mãe por que eu tô aqui Eu sei minha alma Mostra aí o papelzinho Cadê o papelzinho? Isso é pra quê? Pra comprar com a mamãe É... Comprar a linha meu irmão Aí se eu tivesse tatuando galera Se eu tivesse tatuando Não ia ter como ir né Aí a criança ficar chorando aqui ó Olha aí como é que fica Digo Sou lobo solitário galera É isso O carro aqui Por isso que eu não vendo meu carro Porque eu sempre preciso Pra ajudar minha mãe E dar moral pra ela As linhas dela aí Olha como é que ela fica lá na porta lá Dando tchau Esperando Cara se você tem a sua mãe Porque eu sempre É... Sempre galera É o Toguro Toguro falando né É... Não sei se alguém conhece aí O canal do Toguro Do shape inexplicável Eita Travou Bugou Shape inexplicável né É... Canal de musculação né Que ele passa Um pouco da vida dele também Então... Pra quem não conhece Quiser ver o canal dele aí O que ele sempre fala né cara Que a gente tem que valorizar a nossa mãe Sempre que a gente poder dar uma moral pra ela A gente tem que dar entendeu Porque mãe é uma só Mãe é uma só Quando você tem Você tem que valorizar Entendeu? Você não pode deixar passar os momentos que ela precisa Os momentos de alegria que ela tem também Então é isso aí Vamo que vamo Que é o centro aqui ó Jardim H Onde é o meu estúdio Vou mostrar um pouquinho pra vocês ali Galera o centro aí ó Então eu sempre faço esse escorre aí pra ela Sempre faço esse escorre aí pra ela Carro vindo ali e pá Então galera por isso que eu tô por aqui ainda No rio Dando esrolê aqui Vou lá agora fazer essa missão aí pra ela Mas eu tenho muita vontade de viajar Entendeu? Muita vontade mesmo Curto muito viajar E quando tiver um convite certo aí Pra mim pra algum lugar do país Do país eu vou Beleza? Travar aqui daqui a pouco eu tô de volta E agora eu vou entrar na rodovia Nois Galera, tamo aqui no estúdio Tá, vou fazer um decalque aqui ó Meu parceiro aqui Tá fechando o braço aí com o tema de fusca Recortei o decalque todo Pra poder encaixar no braço Aí, como é que ficou aqui no braço dele? Coloquei aqui Montei o decalque no braço Dá a volta Aqui é o calçadão de Copacabana E dentro aqui é do Do que eu fiz né No vídeo anterior da cicatrizando Tá com aquele brilho ainda da cicatrização Aqui ainda vou pintar ainda E agora vamos partir pra esse lado daí Fazer esse fechamento aí Qual é a ideia mano? Vamos que vamos Tá preparado já né? Sempre Acompanhante aqui do lado Ó E vamos que vamos galera Faz esse troco aí Isso aqui esse decalque foi montado Eu recortei ele Pra poder colar certinho né? De acordo com o braço Se deixasse na folha inteira não ia encaixar Fala com o braço Nós Amém Aí galera Riscamos ela toda Hoje ó Só os traços deixei Depois vim pintando ó Bem suave mesmo eu fiz Os riscos Aqui eu tava pintando já ó Comecinho dela Aí semana que vem já vai tá cicatrizado Aí a gente vai pintar ela toda Aqui a gente terminou essa Fuscinha aqui bolada Show O braço todo galera Tá até que faz essa cicatrização Ainda aqui Tá com esse brilho né? Mas tá ficando foda A gente vai terminar aqui aí do túnel Parte de cima Isso aí Ficando bolada Fala Du Doido Antioso Ih É isso aí galera Eu risquei hoje essa tatuagem dele aí Não dava pra pintar tudo Porque ele tinha um horário Pra buscar a filha dele Então eu só risquei Risquei com tom médico Pra ficar bem clarinho Pra depois só ir pintando E sumindo né Os traços Enfim bem suave entendeu E a outra eu pintei com três tons É o tom puro O médio E o claro Eu usei Foi 15 gotas E o outro eu usei 7 gotas Pra fazer o tom mais claro Porque a pele dele é uma parda Mas é uma parda mais escura Então eu não deixei muito claro não entendeu A tonalidade Pra acompanhar também a outra que eu já tinha feito antes né Que a outra ficou bem escura também Bem sombreada Então não dá pra fazer muito claro Aí eu vou esperar cicatrizar agora Pra gente poder pintar outra etapa lá E vou filmar um pouco pra vocês também Filmando Eu vou filmar um pouco também pra vocês tatuando Provavelmente eu vou usar a 3RL também na outra Porque eu gosto de tatuar com a 3RL Curto muito Fica aquele aspecto né De pontilismo Acho maneiro Então até o próximo vídeo aí Agradeço muito a todos vocês aí Que estão fidelizando o like Que estão compartilhando os vídeos aí Espero estar sempre somando com vocês Beleza? Tamo junto Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E é nóis Partiu Até o próximo vídeo